Olá, eu sou a Daniella Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai dar sequência aos nossos vídeos de dicas. E a dica de hoje é como que a gente pode fazer, as dicas são para como a gente pode fazer para passar mais tempo com os nossos filhos. Oi, gente! Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino para que a gente possa sempre estar conectados e bem pertinho. Eu peço também que você me encontre no Instagram, no TikTok, no Facebook e também no aplicativo que você pode baixar no seu celular, no podcast, nas plataformas de música e também no curso online, que eu estou sempre te convidando para vir fazer parte. Amores, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto demais. Às vezes a gente pensa, né, como que eu faço para estar mais perto do meu filho, da minha filha. E às vezes no nosso mundo ideal, na nossa expectativa, quando tudo estiver organizado, aí então eu vou encontrá-lo. Quando tudo estiver, quando eu estiver tranquila, quando eu já tiver feito tudo que eu tenho para fazer, aí então eu vou encontrá-lo. E hoje eu queria te dar algumas dicas de como que a gente pode fazer desse encontro algo rotineiro, corriqueiro e presença potente na vida dos nossos filhos, na idade que for. Então, a primeira dica é esse é um espaço do dia a dia. Esse é um espaço que se encontra disponível para nós no cotidiano da vida. Então, a primeira coisa é segura a tua onda, a tua expectativa, como você gostaria que fosse, e encontre esse filho dentro de uma vida acontecendo, dirigindo no carro para levar para a escola, quando você está cozinhando um almoço, quando você está pondo a mesa, tirando a mesa, pedindo ajuda para participar de tudo isso. Nessa dinâmica desse dia a dia, a gente pode encontrá-los e muito e com intensidade e intencionalidade. Que essa é a segunda dica, tenha a intenção de encontrar esses momentos. Dane esses momentos, eles duram horas e eu estou lá sentada no chão brincando, quando a cabeça está pensando tudo o que eu tenho para fazer? Não! Esses momentos, eles podem tomar alguns minutos, mas eles carregam tudo o que a gente vem falando nos vídeos anteriores. Disponibilidade, disponibilidade de encontrar, de ouvir, de querer saber, de perguntar. E isso pode acontecer dentro das atividades ordinárias do dia. Então, a primeira dica acontece no dia a dia. A segunda dica tem a intenção de fazer isso. Tem a intenção de usar os momentos juntos. Eu adoro momentos do carro, por exemplo. Adoro momentos quando a gente está cozinhando juntos, por exemplo. Adoro momentos quando dá aquela largada, sabe, no sofá no fim do dia e fica todo mundo meio abraçado, meio empuleirado ali. São momentos que a gente pode aprofundar uma conversa. As crianças são maravilhosas na hora de dormir, aqui em casa pelo menos dá um agito. Parece que acabou de ligar na tomada, mesmo elas tão grandes. E aí conversa. Aí é a hora que você vai ver e saber o que está acontecendo. Vai conversar sobre alguma coisa que a gente assistiu. Conversar sobre uma notícia que chegou. Conversar sobre um acontecimento. Então, esse tempo juntos, ele é muito importante, porque a gente atinge a terceira dica. É a hora que a gente começa a entender como pensam os nossos filhos. O que eles estão percebendo? Que valores estão sendo norteadores na vida deles? São valores que a gente está operando e passando aqui em casa ou são valores do mundo? É a hora que a gente começa a entender como eles pensam sobre determinados assuntos. E para que a gente possa viver essa profundidade, a gente precisa ter contato, gente. Presença. E para que a gente tenha essa presença, a gente não pode esperar tudo estar incrível para estar junto. A gente vai ter que estar junto na vida real que todos nós temos. Então, a primeira dica é todo dia a dia. A segunda dica é a intencionalidade. A terceira dica é buscar saber, buscar entender, localizar onde é que esses filhos estão nessa vida acontecendo. O que eles pensam, o que os deixa bravos, o que eles acham certo, o que acham errado. Para a gente exatamente poder averiguar, descobrir onde eles estão. Quais são os valores, os sentimentos, os princípios que estão regendo. Como é que eles entendem as questões políticas, geopolíticas, econômicas, o que é justiça, o que não é, o que eles pensam de determinado assunto. Conforme vai crescendo, isso vai ficando mais complexo. E se a gente espera, terceira dica é essa, se a gente espera todo este ambiente impecável e perfeito para então a gente se encontrar e ter a conversa que não vai ser interrompida, a gente não vai conversar nunca. Então, a quarta dica é pegue os acontecimentos do dia, algo aconteceu com um amigo, teve uma briga na escola, teve uma situação com o professor, foi mal numa prova, foi bem numa prova, está estudando tal assunto. Nessa vida que está acontecendo no dia de hoje, você consegue entender sobre quando você intencionalmente quer saber do que está acontecendo, você consegue criar esse espaço de conversa. Espaço, gente, que são presença, mas são presença com profundidade, intencionalidade, mas não necessariamente uma grande extensão de tempo, são momentos. Vocês sabem que eu lembro muito da minha infância, de um momento onde meu pai estava absolutamente entregue. Todo dia ele fazia isso, era tão gostoso. Ele entrava em casa de um sobrado e a hora que ele ia subindo as escadas, ele assobiava. E é o mesmo assobia até hoje, e até hoje quando ele assobia, eu vou na direção dele, eu posso estar num supermercado, numa loja de departamento, eu posso estar onde for, ele assobia, eu sei que eu tenho que ir até lá, é muito bom. Então, ele assobiava, eu e minha irmã, a gente ia para a ponta da escada da casa. E a hora que ele subia, ele botava a pasta dele sempre no mesmo lugar e ele passava aproximadamente uns quinze minutos brincando de cosquinha, de mobilizar, sabendo como foi o dia e dava risada. Às vezes botava a gente em cima de uma prateleira de livros que tinha. Aí dava risada, voltava, mas aquele era um momento rotineiro, não é que ele passava horas fazendo isso, não, devia durar no máximo dez, quinze minutos, vinte minutos. Mas era um momento tão marcante, tão importante, era como se ele pingasse ali a presença dele, o amor dele, a disponibilidade dele e, óbvio, muitos outros momentos. Os jantares eram muito importantes, a coisa do jantar junto, a coisa da gente conversar, como foi seu dia, aconteceu alguma coisa difícil, como foi, etc. Só que a quarta dica, que tem tudo a ver com os outros vídeos que a gente vem andando por aqui, é que a gente precisa cuidar da nossa primeira resposta. Porque, às vezes, vai chegar uma informação nessa abertura e, se por acaso, você tomar como pessoal, tirar a conclusão, julgar o que está acontecendo e, principalmente, quarta dica, querer livrar as crianças do desconforto ou querer que elas já saibam agir perante uma situação ou um desafio, a gente vai, ao invés de continuar perguntando, entendendo onde ela está nesse desenvolvimento, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o que ela tem que fazer e, aí, a gente vai encerrando conversas. Então, para que essa proximidade possa acontecer, gente, eu estou falando isso para vocês pensando que eu preciso de tudo isso. A gente precisa cuidar de como a gente escuta, do interesse que temos e, principalmente, da oportunidade que cada encontro nos dá de compreender onde estão os nossos filhos nessa caminhada de desenvolvimento, onde estão eles com relação a valores e princípios, onde estão eles com relação a certo e errado. E, na hora que a gente vai, nas situações da vida ordinária, a gente vai localizando isso, a gente está localizando onde estão os nossos pontos de atenção, nossos focos de atenção para o processo de educação. Fazer isso com misericórdia, sabendo que eles estão fazendo o melhor possível, vai nos permitir permanecer nessa presença, nesse encontro e nessa conversa e vai fazer com que a nossa voz tenha muito mais alcance, profundidade, força dentro do coração deles. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a caminhada juntinho dele e agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê. Tchau, fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe as ideias. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus